Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores do canal Cléo Fofoqueira, como é que vocês estão aí hein? Aqui no Goiás, um calor de 500 graus, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Não precisa nem tentar acender fogo, tá acendendo sozinho, tá com ovo lá no asfalto, vocês veem Sai fritinho, fritinho, é o momento certo de economizar gás, entendeu? Quer cozinhar? Meu amor, é só pegar as panelas com os movimentos e colocar no meio do assalto Começar a mexer, meu bem, meu bem, esquerda e cozinha que é uma beleza Ai, 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 gente, bora falar de Vanessa Camargo que assume que é bissexual Exatamente, Marcos Boaz fica furioso É meu povo, por realmente esses relatos e essa mega revelação Por causa dos filhos que ele tenta preservar tanto É meu povo, o negócio não é brincadeira não Pra você que não me conhece, eu me chamo Cléo Loyola Autêntica e Fortex, já te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like Porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais Então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando Gente, se inscreve em outro canal aqui embaixo, tá? Que é o meu canal Cléo Loyola e os Remédios Que sempre tem vídeo lá também, Fortex, pra vocês Vídeos que não podem faltar de informação Porque aqui, ninguém gosta de fofoca Deus me livre e guarde Meu povo, me segue também no Instagram, tá? Que eu vou colocar aqui embaixo também Bora pra lá, porque tá tendo muitas novidades Vídeo de humor e outras coisas mais, né? Sempre com muito deboche Quando realmente dá pra fazer os deboches Quando é realmente coisa muito séria Aí não, né? Tem que falar sério Olha só Vanessa Camargo Que ontem postou um vídeo ali de Chico Xavier Falando que a pessoa que discrimina a bissexualidade de outra Não é ser humano Exatamente Mas se a pessoa discrimina, é ser humano Porque o único ser que fala é o ser humano, é verdade? A menina que tá precisando tomar os remédios Realmente, eu não vou dizer pra vocês assim Ah, aquela fulana Não Eu tenho que dizer pra vocês uma coisa Cada um escolhe o que quer ser Lala, você já pegou alguma menina alguma vez? Eu quando era adolescente peguei um assim Me saber como é que era Mas eu falava pra vocês Não gostei muito Então eu assumo, peguei Beijei Fiquei pra cama Fiz aquelas coisas Mas eu vi que na verdade meu negócio era homem Foi uma experiência E foi até boa Porque a menina era bonita pra danar Vocês não tem noção Mas isso há milhões de anos atrás Numa cidade, acho que chamada Sancreilândia No interior de Goiás Ela olhou pra mim Eu olhei pra ela Ela gostou de mim Eu como estava um pouco assim É... Eu tinha bebido um pouco Mas isso não tem nada a ver Eu fui porque eu quis E aí rolou o clima e tal E a gente foi Mas eu percebi que o meu negócio Realmente é macho Eu gosto de homem Entendeu? Mas eu tenho muitas amigas Que são lésbicas Os meus melhores amigos São gays Entendeu? Cada um tem um livre-arbítrio De viver com quem é Mas Vanessa Camargo Que além de estar com o Dado Bonadere Em São Paulo Que ele está se mudando pra lá Será que ele vai morar ali na mansão Onde ela morava Da Zilu Ou no apartamento, né? Porque segundo informações Me mandaram um vídeo hoje Que ela estava ali fazendo umas compras E no final Captaram a voz lá no fundo Amor Estou te esperando E era a voz de quem? O povo é o povo, meu povo Hoje em dia é bom sabe o que? Tem celular Pra gravar em tudo que é lugar A pessoa está no meio do mato cagando Quando vê a bunda dele aparece nas redes sociais Hoje em dia, meu bem Você tem até que tomar cuidado Na hora que você fosse limpar com o sabu Porque senão vão dizer que vocês estão fazendo outra coisa O quê? Gente do céu O que essa mulher fala em redes sociais? Meloel Já conhece o seu Instagram A gente tem que provocar Você fica ligada com a Nessinha Ela vai acabar te processando Cara, você não deixa ninguém em paz Você não está menstruado? Sentindo cólicas? Todo mundo ficou tão aliviado, gente Gente, olha Porque pelo menos hoje Ela quase não tinha aparecido Porque estava sentindo dores Agora ela voltou, meu pai eterno E eu fui no seu Instagram sim Pra colocar você no seu lugar A Graciela hoje foi no meu Instagram Vocês acreditam em coisa dessa? Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso Ela tem uma cara de pau De comentar no meu Instagram hoje A Zilu tudo bem que vira e volta Eu comentava no meu Instagram Nos meus canais também Ela é Fortex Agora você 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 Eu sim Por quê? Eu sim Depois das acusações que você fez Que eu estou toda sem graça Você pode ter certeza Que eu vou me vingar Tá? Não vai ficar assim Mas conta aí O que aconteceu mesmo? O que aconteceu? A Vanessa que disse Que é bissexual Bom, isso que todo mundo em Goiás já sabe Porque segundo informações Ela já teve envolvimento Com outras meninas, né? Aquele negócio todo De beijo no beijo E agora, quem sabe Ela está vivendo um trio amoroso É, e o Dado, como ele é liberal Não por causa da religião que ele está Que isso não tem nada a ver Porque isso é um liberal, né? Aquela coisa toda Quem sabe agora vai morar os três juntos, gente? É, tem muita terceira pessoa Envolvida nessa situação toda Será que é a fadinha dos dentes? Será que ela é magrela? Nossa, aquela fadinha dos dentes Parece que está doente Misericórdia Porque tem uma fadinha aí Que ela era intermediária Em Alto Paraíso Vocês sabem disso, né? Ela que levava os recados Ela que acoitava tudo Para o Marcos Goiás Não saber que a Vanessa Estava metendo o chifre nele Os galhos, né? Mas a cidade inteira Ficou sabendo Sabe como é que é o povo Tem vídeo aqui Que eu nunca dei Mostrei para vocês, gente Vídeo antes Da separação da Vanessa Antes de dizer Que ela estava se separando Que ela já estava aqui, entendeu? Furunfando Com o Dado Bonadélio É, furunfando Pegando aqueles mel de abelha, né? Aquela coisa toda Ela que disse que Na natureza ela ama Mas vir morar no mato Jamais Só que agora Que ele plantou tantas ervas Não é verdade? O plantador de ervas Que está com a cultivação linda É Que a polícia já estava até Pensando em invadir A qualquer momento Ele, ó Meteu o pé daqui Foi para aí em São Paulo Mas, meu povo O que vocês acham De relacionamento a três? De Vanessa Camargo Outra mulher E Dado Bonadélio E aí é onde entra Marcos Boas Com certeza O cara vai pensar mil vezes E dizer Gente Eu sou rico Eu sou rico Cara que não é Tão feio Milionário Dizem que tem um bom caráter Dizem que tem um bom caráter Né? Ser corno Ainda ser agora Trocado Por um homem Bem estranho Igual Dado Por outra mulher Desculpa Marcos Boas Eu gosto muito de você Meu filho Realmente tem muito respeito Em você Cara Ainda bem que você é forte Porque se fosse outro Olha Nem sei o que poderia acontecer Poderia ficar com traumas terríveis Ainda bem que você já está fazendo tratamento psicólogo Com psiquiata Quer dizer Tomando os remédios Senão ninguém aguenta não Isso porque ela disse que tinha Vamos dizer A insidrome do pânico Hein? Se tem insidrome do pânico Já ter um trio de suruba Né? Uma convivência ampla Você imagine se ela não tivesse O que vocês acharam da notícia? Será que é verdade ou que não é? Sabe como é que é, né? O povo conversa demais Eu como não gosto de fofoca Eu só vim aqui repassar pra vocês Que eu odeio fofoca Deus me livre O povo fala demais Vai ver que nada É conversa fiada O povo inventa muita coisa E quem será que inventou essa história? Bom, eu não sei Só sei que saiu lá do próprio Instagram dela Ela mesmo que disse E a gente vem aqui repassar as informações Depois eu vou colocar o vídeo Pra vocês verem O lindo vídeo que ela colocou De um cara que eu gosto muito Que é Chico Xavier Falando sobre a liberdade Da bissexualidade E você já pegou uma garota aí? Você que é fêmea? E você que é macho Já teve uma experiência com um homem também Quando era mais jovem? Ou agora nesse dia? Rony Clay também teve Ele teve E um dia eu vou contar Como foi a experiência dele Beijo Tem umas mulheres bonitas por aí Rapaz do céu E a Vanessa pegou Não é muito bonito É meio acabada Um pouco estranho Mas vai saber o que ela gosta De gente acabada mesmo Porque olha essa idade aí Ela é uma farofa só E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL